A verdadeira luta entre o bem e o mal. Leia, estude, busque iluminação do Espírito Santo e assuma seu lugar neste confronto. Essa escolha definirá seu futuro eterno. O Grande Conflito. Grande Conflito, capítulo 16, América. Embora a Igreja Anglicana tenha se convertido ao Cristianismo, mais ainda aderiu muitas tradições da Igreja de Roma. Ali, a Igreja Anglicana, com suas práticas de tradições, começaram a rejeitar os princípios da Bíblia. Com isso, os puritanos tiveram que se separar da Igreja Anglicana. Em busca de sua liberdade religiosa, eles enfrentaram dificuldades, problemas, rejeição, perseguições, até mesmo exílio e morte. Por isso, mais na frente, eles perseveraram e continuaram em busca de sua liberdade de consciência religiosa. No entanto, eles passaram por grandes dificuldades, tiveram que abandonar seu lar, tiveram que ganhar as florestas. Mas, mesmo assim, eles não desistiram de sua liberdade religiosa. E, perseverando nisso, eles começaram a ir em busca de autoridades, para poder, eles terem a chance de sua liberdade. E ali na América, eles foram em busca de sua consciência religiosa e aderir aos princípios da Bíblia. Muitos ali, que faziam parte do governo, fizeram a liberação e viram com que as pessoas poderiam exercer suas práticas religiosas. E essa liberdade causou um impacto grande na Europa e muitas pessoas voltaram para a Europa para tentarem ali exercer os seus trabalhos e também a sua consciência religiosa. Portanto, pessoas não convertidas deixaram de estudar os princípios e seguir os princípios da Bíblia. Acabaram aderindo aos princípios de Roma e à idolatria. Por esse motivo, a reforma no novo mundo estava cada vez mais perdendo as suas forças. Apesar de eles terem tido esforços muito grandes para aderir à reforma na América, eles acabaram perdendo o que eles haviam conquistado. Mas, muitos dali continuaram perseverando, inclusive nos princípios da Bíblia. E ali, Jesus, mais uma vez, através de muitas pessoas que aderiram, como os puritanos, aos princípios da Bíblia, Jesus, mais uma vez, vence no grande conflito. Legenda Adriana Zanotto